Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique. Hoje eu vim mostrar tudo que eu carrego na minha bolsa, fazer um tour pela minha bolsa. Olhando assim, agora ela parece bem grande, bem cheia, eu já vou mostrar pra vocês. Eu vi que bastante gente tá fazendo esse vídeo e eu adoro assistir, então, vou gravar também, apesar de achar um pouquinho íntimo. Porque, gente do céu, tem que abrir a bolsa, mostrar tudo que tem ali dentro. E eu não vou mentir pra vocês, né? Então, eu vou mostrar exatamente do jeitinho que ela tá. A gente saiu, nem mexe nela. E é isso. Vamos lá, vamos ver se vocês gostam. E essa daqui é a minha bolsa, gente. Ela é dessa marca aqui, ó, que eu não sei falar o nome. Bagagio, bagagio. Não sei exatamente como que pronuncia, mas ela é dessa marca. Nós compramos ela no shopping. Na verdade, minha namorada me deu ela de presente. Ela tem essa alça aqui, ó. Então, ela é bem, bem grande. Vocês viram aí ela no meu braço, o tamanho que ela fica. Gente, a gente acabou de chegar mesmo, tanto que eu só tirei ali o chocolate que nós compramos. Não vou mostrar o chocolate dentro da bolsa. Mas ela tem esse nozinho aqui na frente. Tem essa texturinha, que eu gosto bastante também. Vou abrir ela aqui pra vocês. Como eu disse, ela tá bem cheia. Então, eu vou colocar tudo que tem aqui dentro, aqui em cima da cama, e vou conseguir mostrar pra vocês. Mas ela tem bastante coisa. Como eu disse, ela é bem grande. Então, ela cabe muita coisa. Vamos lá, vou tirando aqui e mostrando pra vocês. Um guarda-chuva. Ele é pequenininho. Pode ver aqui, comparado com a minha mão. Então, é muito prático. Dá pra carregar dentro de qualquer bolsa. Normalmente, eu uso uma mochilinha, mas essa daqui é maior. Então, tô optando por usar ela por enquanto. Então, vamos lá, guarda-chuva. Vou tirar aqui as necessárias que tem aqui dentro. E aí, eu vou mostrando pra vocês tudo que tem dentro delas. Vamos tirar tudo. Não é exagero, gente. É muita coisa. Muita coisa mesmo, ó. Um kitzinho de remédio. Vou tirar aqui, pra eu conseguir mostrar certinho pra vocês como que ela é por dentro. Aqui não tem nada. Deixa eu ver nos bolsinhos. Tem um isqueiro. Então, vamos lá, gente. Ela é bem grandona aqui por dentro. Agora, dá pra ver melhor o nome da marca. Bagajo, bagagem. Eu não sei como que pronuncia. Ela tem esse zíper aqui dentro, no lateral. E tem esses dois bolsinhos. E ela é bem grande, ó. Então, cabe muita coisa. Deixa eu ver aqui atrás. Ela tem esse zíper aqui também, na parte de trás. Aí, tem... Flaponete de perfume. Então, eu vou mostrar pra vocês agora tudo que eu tirei de dentro dela. Ó. Bem grandona. Cabe muita coisa. Eu amo. Antigamente, eu usava. Quando eu tinha uns 18, 19 anos. Eu usava bolsa grande direto. Colocava tudo que eu tinha. Carregava tudo nela. Aí, agora, nesses últimos anos. Teve a pandemia. Então, eu acabei nem usando bolsa nenhuma. Só pra ir trabalhar mesmo. E depois... Tá na moda agora usar umas bolsas pequenininhas, né, gente? Mas eu não... Não consigo me adaptar, porque... Principalmente aqui em Curitiba. Que tem que levar blusa, tem que levar guarda-chuva. Mas vamos lá. Eu vou mostrar tudo aqui certinho pra vocês. Gente, isso daqui... É uma necessaire de maquiagem do... Na verdade, assim. É uma necessaire. Eu coloco maquiagem dentro dela. Ela é muito grande. E cabe muita coisa. Então, tudo que eu uso tá aqui dentro. E eu sempre acabo levando quando eu sei que eu preciso retocar a maquiagem. Quando eu quero tirar alguma foto. Ou alguma coisa assim. Então, eu sempre acabo retocando. Então, eu sempre levo. Ela tá até sujinha ali, ó. De base. Eu não vou nem abrir isso aqui pra vocês. Porque tem tudo. Tem blush. Tem pó. Tem base. Tem rímel. Tem corretivo. Tem tudo aqui dentro. E ela é bem grande. Então, é boa pra isso. Pra viajar. Pra guardar na bolsa. Dá pra carregar bastante coisa. O guarda-chuvinha, né. Que eu já mostrei pra vocês. Que ele é pequenininho. Mas, ó. Ele comparado com a necessaire. É menor que ela. Então, é bem prático. Porque ele abre e vira um guarda-chuva normal. Agora, vamos lá. A minha carteira. Tô querendo comprar outra. Mas, no momento, eu tô com essa daqui. Que ela era da Amanda. Não tem nada aqui dentro, gente. Só tem CNH e um cartão. Só isso. Porque eu acabo nem carregando ela sempre. Agora que eu tô com bolsa, né. Que eu deixo ela dentro da bolsa. Mas, normalmente, eu não carrego a carteira. Por isso que eu não evito colocar as coisas aqui. Porque, senão, eu esqueço. Gente. O áudio, né. Eu tenho incenso dentro da minha bolsa. Quem aí é ego de vibes vai me entender. Sempre carrego um incenso. Porque nunca se sabe, né, gente. Quando você vai querer acender um incenso. Quando você vai precisar acender um incenso. Então, eu sempre gosto de carregar aqui também dentro da bolsa. E o isqueiro é pelo incenso, né. Porque eu não fumo. Então, vamos lá. Aqui, nós temos perfumes. Flaconetes, né. De perfumes. Que, quando viaja ou quando você sai, também é muito prático. Porque, às vezes, você acaba esquecendo de passar o perfume. Ou pra retocar. Tem o Olympia. Um Scandal, né. Da Jean Paul Gaultier. E um Lady Million. Que eu gosto de deixar na minha bolsa também. Que, quando precisa, né. Às vezes, sai sem o perfume. Esquece de passar. Ou alguma amiga tá sem. Já tem aqui um perfuminho. Aqui tem o meu óculos. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Esse daqui é a parte de sol. Do óculos que eu uso normalmente. Que ele gruda, né. Ele tem esse clipezinho. Então, eu coloco ele dentro da... Deixo ele dentro do saquinho. E esse é o... A minha outra opção de óculos. Eu sempre gosto de ter dois. Porque se eu quero fazer alguma foto diferente. Eu tô com óculos diferentes. Ou se acontece algum imprevisto. Porque, gente. Eu já saí sem óculos. Não lembrei. Quando eu percebi que eu tava sem óculos. Eu já tava no meio do caminho. E... Fazer o quê? Eu não ia voltar pra casa. Porque eu tava no Uber pra voltar pra pegar o óculos. Então, eu sempre gosto de levar um... Um óculos reserva. E a partecinha de sol dele também. Da lente de sol. Que eu acho bem... Bem interessante de carregar. Continuando aqui, gente. Tem essa... Essa bolsinha de remédios aqui. Tem band-aid. Tem remédio pra cólica. Pra dor de cabeça. Tem o sorine. Essa bolsinha foi a Amanda que... Que arrumou pra mim. E eu achei a coisa mais fofa. Esse cuidado dela. Então, eu sempre... Sempre tenho esse saquinho com tudo que eu preciso. A única coisa que acabou daqui foi o resfenol. Que, como o nosso tinha acabado, né? Eu acabei pegando da... Da necessaire também. Da bolsa. Mas, é uma bolsinha de remédios. Que eu acho que é essencial. Que todo mundo tem que ter. Tem coisas que eu sei que não precisam. Aqui dentro tem... Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aqui com uma mão só. Vamos ver se vai. Aqui dentro tem... Absorvente e protetor íntimo. Que eu gosto de deixar ele separadinho. Então, eu coloco nessa... Necessaire de brilhinho. E... Dentro dessa daqui tem bastante coisa. Essa é uma de cílios que eu amo também. Essa necessaire. Ela é do Boticário, né? Da época que eu trabalhava na loja. E eu adorava sair com ela na rua. Usava ela de cletezinha. Eu ficava me achando. Mas... Vou mostrar aqui pra vocês tudo que tem aqui dentro. E não é pouca coisa, não. Mas me contem aqui nos comentários. Se vocês também são assim... Carregam mais coisas do que precisam, gente. Porque... Normalmente eu não uso tudo isso. Mas... No dia que eu não levo. É o dia que eu preciso. Então, fica a dica. É bom carregar. Nem que seja carregar um pouquinho mais de peso. Mas compensa bastante. Então, tem a necessaire, né? De cílios. Aqui eu tenho... Um pacotinho de algodão. Daqueles quadradinhos. Que... Sempre que precisa pra... Por exemplo, aqui ó. Eu tenho um kitzinho com... Um demaquilante. Um tônico. E uma loção facial, né? Que eu gosto de deixar... Sempre que tem algum imprevisto. Já tenho aqui se eu precisar tirar maquiagem. Se eu precisar tonificar a pele. Ou hidratar. Já tá tudo certinho. Então, eu tenho o algodãozinho pra isso. Carrego meu fone também aqui. Que raramente eu uso ele em casa. Dois fabricózinhos de cabelo. E... Esse daqui é um... Uma presilinha, ó. Sempre que precisa prender. Ainda mais agora que eu tô com o cabelo curtinho. Eu gosto de prender a parte da frente. E ainda nessa pegada de cabelo. Tem um pentinho. Eu quero muito... Esse é aquele pentinho simplesinho. Da Rica mesmo. Eu quero muito comprar um... Uma escovinha pra deixar na bolsa também. Que eu não tenho. Carrego um gloss. Esse daqui... Ele é da Clinique. Com bastante brilho. Qual o fator de proteção. Eu gosto bastante dele também. E dois extremos, né gente? O da Clinique que é caro. E esse daqui que nós pagamos 10 reais. Que é um hidratante labial. Mas é isso. Eu gosto de deixar os dois. Esse ele é mais um... Como se ele fosse uma manteiga de cacau. E o... O gloss da Clinique. Ele já dá mais brilho, né? Sempre esqueço brinco. Então eu coloco também na bolsa. Opções. E tem aqui a argolinha. Essa é uma douradinha. Que eu gosto bastante também. Quando eu preciso e esqueço. Opa. A argolinha. Prateada. Simplesinha, né? Que combina com tudo. Se esquecer também tá aqui. E essa opção de... De brinquinho pequenininho. Que é um brinquinho de... Coroinha. Que foi a minha mãe que me deu. Então... Eu sempre deixo ele na embalagem. Eu gosto muito de carregar nas embalagens. E... Quando eu esqueço também tá aqui. Então eu tenho essas opções aqui dos brincos também. Que eu deixo tudo na bolsa. E... Por último. E não menos importante. Muito pelo contrário. Eu tenho... A minha bolsinha de livro. Ela é tipo uma eco bag. E eu gosto de carregar as minhas coisinhas. Tipo... Além do livro, né? As coisas que eu uso pra fazer anotações aqui dentro também. Então tem uma régua. Que bolsa cheia, né gente? Meu Deus. Parece um... Material escolar. Eu sempre deixo também... O meu... A minha agendinha. Aqui eu anoto ideias de livros. Anoto... Coisas que eu preciso fazer. Ideias de livros. Ideias de vídeos. Então... Normalmente eu anoto as coisas do canal aqui. Que do nada vem assim aquela ideia. Então eu tenho que deixar anotadinho. Por isso que eu ando com o meu penal. Cheio de canetas coloridas. E o meu livro, né gente? Que no momento é o que eu tô lendo. Que é o Hábitos Atômicos. Que eu estou apaixonada por esse livro. Já comecei a ler ele duas vezes. Porque daí eu paro no... Começo a ler, paro. Daí depois pra... Não esquecer o que eu já li. Já começo a ler tudo de novo. Então vamos lá. Foi isso, gente. Comentem aqui o que vocês acharam. Se vocês acham que eu carrego muita coisa. E se vocês carregam um pouco menos. Conta aqui pra mim como que vocês fazem. Gente, eu reconheço que eu sou um pouquinho exagerada. Mas depende muito do tamanho da bolsa. Quando eu tô com a minha mochila. Que é uma mochilinha menorzinha da Zara. Eu já guardo menos coisas. Tenho dó de estragar ela também. Que eu também ganhei de presente. Então eu coloco... Normalmente eu coloco só o essencial mesmo. Nela, né? Essa daqui não. Eu já aproveito que ela é grande. Eu já coloco tudo. Então vai muito do tamanho da bolsa. Se eu tô com uma bolsa grande. Eu vou colocar bastante coisa assim. Mas esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quarta-feira normalmente eu posto vídeo sozinha, né? Eu posto mais com a Amanda na segunda e na sexta. Mas sempre tem gente que comenta aqui. Que sentiu falta dela no vídeo. Ela tá ali na sala. Aproveitando o momento dela. Sozinha, que é raro. Mas é isso, gente. Curtam esse vídeo. Comentem, compartilhem. Se você ainda não for inscrito. Se inscreve no canal. Pra ajudar a sua amiga aqui. Que ajuda bastante, gente. Cada curtida, cada comentário. Se você ainda não for inscrito. Se você se inscrever, vai ajudar demais. Nós estamos ali rumo aos 700 inscritos. Estamos começando. Temos um longo caminho ainda pela frente. Mas... O importante é começar. Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês gostem. Beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.